Algo que parece inevitável no Nintendo 64 é você fazer um recap total nele. Apesar de ser um console robusto, como todo console de fitas é robusto, você vai encontrar um console no lixão, vai ligar e botar uma fita, provavelmente ele ainda vai estar funcionando. Mas o Nintendo 64 parece que ele não segue bem os padrões de qualidade da Nintendo e ele sofre de um problema crônico nos capacitores. Não sei se é verdade, se é um rumor ou apenas uma conversa de bar, mas eu ouvi dizer que nessa época de 96, 98, 2000, houve um problema na fabricação mundial de capacitores e eles não têm as mesmas qualidades de uns capacitores novos e um pouco mais antigos. E eu até acredito meio que nessa história porque eu pego muito mais do Nintendo 64 com problema de capacitor, Dreamcast com problema de capacitor, do que, por exemplo, um Super Nintendo, um Master System, um Mega Drive. Eu acho interessante isso porque, realmente, todos os Master System que eu peguei nunca tive problema com capacitor, todos os Super Nintendo que eu peguei nunca tive problema com capacitor, já o Nintendo 64 eu peguei uns 3, 4 com problemas de capacitores. E, cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e hoje eu vou te mostrar como que você faz o recap total dos capacitores do Nintendo 64. Lembrando que eu sou um robista, eu não sou um técnico, então eu vou passar as técnicas que um robista vai fazer e você vai conseguir fazer toda a troca dos capacitores. Logicamente, se você ver um técnico fazendo da forma que eu estou fazendo, fuja dele. Então essa não é a forma correta que um técnico deve reparar um console, mas nós que gostamos de um trabalho caseiro, vai funcionar perfeitamente. Então vamos abrir esse bichão aqui e começar a trocar todos os capacitores dele. Já mostrei a história desse console num vídeo anterior, esse console eu peguei num lote e ele estava apresentando problema de capacitores. O que acontecia? Eu jogava 5 minutos e ele reiniciava. 5 minutos e ele reiniciava. E aí eu fiz uma limpeza na placa, porque realmente a placa estava suja, eu imaginava que poderia ser uma sujeirinha, mas não, era realmente um recap total. E eu não tenho ferramenta para descobrir quais eram os capacitores que estavam ruins, então eu decidi fazer um recap total. Gastei R$6,00 para comprar todos os capacitores. Se você quiser saber a lista de capacitores, vai estar na descrição, assim você pode comprar. Mas cuidado, varia de placa para placa, por isso que é interessante você olhar a placa, fotografe a placa do seu console antes de você fazer a substituição, até porque você tem que ficar atento à polaridade. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu tirei uma foto, deixei na tela do meu notebook, e aí eu fui trocando e olhando as polaridades e as capacitâncias. Então aqui embaixo vai ter um padrão, mais ou menos um esquema, e aí você vai conferindo na sua placa e contando os capacitores. Você tem que olhar bem para ela, e aí você vai ver a capacitância escrita em cada capacitor. Isso é o mais importante para você. A questão da voltagem está embaixo na tabela e ela nunca vai mudar. É mais a questão da quantidade de capacitores. Há algumas placas que têm um pouco mais de capacitores, há placas que têm um pouquinho menos. Vou te dar um exemplo. Essa placa NTSC americana tem todos os capacitores possíveis na placa. Já a placa europeia, ela falta uns 4 ou 5 capacitores dessa lista. Então é interessante você ficar atento para você não comprar capacitor a mais, ou às vezes comprar menos e faltar, sobrar, enfim. E aí eu fui em uma loja e gastei 6 reais de capacitor. E infelizmente eu não tinha a mesma voltagem para todos os capacitores. Isso é uma dica que eu vou te dar. Lógico que quando você leva em um técnico, você espera que ele troque exatamente pelo mesmo capacitor que a placa pede. Mas um robista pode variar um pouquinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que você não pode variar é a capacitância. A voltagem, às vezes você vai em uma loja e você vai pedir, que foi o meu caso, um de 68 microfaradais. Ele não vai ter 68 com 10 volts. Ele tinha 68 com 25 volts. Você pode fazer a substituição sem problema nenhum. Você pode pesquisar isso em canais de técnico de manutenções. Você pode fazer essa pequena variação. Lógico, você não vai pegar 68 microfaradais e 400 volts. Mas uma pequena variação, 10, 15, talvez 20 no máximo, você pode que não vai te dar problema, desde que a capacitância seja a mesma. Então, com a foto da sua placa, você vai identificar esse risquinho preto. Esse risquinho preto significa polaridade negativa. Então, você vai pegar o seu capacitor, ver qual a perninha que tem a polaridade negativa, e aí você vai manter sempre esse padrão. Então, sempre olhe a foto que você tirou, antes de você remover o capacitor, para depois você poder colocar o capacitor na mesma posição, com a mesma polaridade. Isso é importantíssimo. E como que você faz a retirada desse capacitor? Você vem com um alicate de corte. Eu acho importantíssimo você comprar um alicate de corte. Cara, custa 10 reais. Eu fui numa loja de... Eu fui nessa loja onde eu comprei os capacitores, eu paguei 10 reais no alicate de corte. Então, meu, você já está economizando uma grana, porque um técnico não vai cobrar menos de 200 reais para fazer um recap total. Então, cara, gasta 6 reais, mais um alicate de corte, porque vai te facilitar muito. Lógico que o certo é você vir com um soprador térmico, ir removendo um por um, enfim. Mas, como a gente é um robista, a gente é caseirão mesmo, o alicate de corte vai funcionar. E qual que é o segredo e a manha? É você vir cortando o capacitor. Esses capacitores, eles têm uma placa de plástico embaixo. Então, você, em vez de passar bem rente a placa, passa um pouquinho acima dessa placa de plástico. E você vai na manha, sem ficar balançando muito, sem ficar balançando muito, porque se você ficar balançando o capacitor, corre o risco de você estourar a placa. E eu já passei por isso, então, eu sei o que eu estou falando. É muito melhor você cortar ele inteiro. Você vai cortando devagarzinho, tem uns pontos que vai pegar no pininho que está soldado na placa, que está um pouquinho mais duro, mas aí você estoura ele, corta bonitinho, e aí você vem retirando o que sobrou dele, e vai sobrar realmente as perninhas dos capacitores soldadas na placa. O que você faz? Você vem com seu ferro de solda, e aí você vai removendo essas perninhas que ficou do capacitor, adiciona um pouquinho mais de solda, passa um álcool isopropílico para limpar qualquer sujeira, qualquer resquício. Pega o capacitor novo, verifica a polaridade, pelo amor de Deus, além de verificar também a capacitância. Lógico, você vai trocar um capacitor de mesma capacitância naquele mesmo lugar. Não vai botar tudo confundido, tudo... Não, olha a placa que você tirou a foto, bonitinha, vê o tamanho do capacitor, e coloca o mesmo tamanho ali, bonitinho, que você comprou. E a minha dica de ouro, não corte as perninhas do capacitor tão rente. Porque geralmente esses capacitores eletrolíticos que a gente encontra para comprar, eles são mais altos que os originais. E se você colocar muito rente, você não vai conseguir dobrar para você conseguir fazer o encaixe. Então o que eu falo? Já pensa para que lado você vai dobrar esse capacitor. Para a esquerda, para a direita? Então, para você ter espaço para errar, para você dobrar às vezes, ter que voltar, alguma coisa do tipo, deixa a perninha sempre maior. A primeira vez que eu fiz, as pernas eram enormes, e agora que eu já fiz algumas vezes, as pernas continuam enormes, porque facilita muito na hora de você fechar o console. Às vezes você vai fechar, você fala, hum, pegou no capacitor, vou ter que dobrar um pouquinho mais para a esquerda, para encaixar esse pouquinho mais para a direita, você consegue dobrar bonitinho. Então agora é uma questão de paciência, atenção, vai cortando aos poucos. Cara, é na calma, na tranquilidade, não é algo que você vai fazer com pressa, porque você corre risco de estourar uma trilha. Então vai na calma, na tranquilidade, vai cortando devagarzinho, cortou, tira o que sobrou, depois que você tirou, você aumenta um pouquinho, coloca um pouquinho mais de solda nos pininhos, solda o seu capacitor, e vai estar perfeito. É assim que o console fica, todo depois de você trocar todos os capacitores. Eu tenho certeza que essa troca aqui é para pelo menos 20 anos de capacitores funcionando sem problema nenhum. Mas o mais importante depois de você fazer todo esse recap é você testar. E como eu disse, esse console estava com esse problema de ficar reiniciando a cada 5 minutos, e agora esse problema acabou. Realmente era algum capacitor ou alguns capacitores que já chegaram no final da sua vida útil, e realmente quando você troca, coloca capacitores bons, capacitores novinhos, a placa fica com uma nova vida, e aí há 20 anos realmente de uma placa sem você precisar mexer. E aí aproveitando que a placa já estava toda aberta, todos os testes, também já fiz aquele mod RGB, e se você quiser saber como é que você faz o mod RGB na sua placa, é só clicar aqui nos cards e você vai ter acesso ao vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, de como você fazer o recap no Nintendo 64, mas entenda que não é só no Nintendo 64, qualquer console que você precisar fazer um recap, é essa mesma forma. Cortando o capacitor, retira ele, tira o que sobrou de solda e coloca um capacitor igual no lugar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos!